O corpo de uma menina foi encontrado este domingo numa das casas destruídas pelo deslizamento de terras na ilha italiana de Ischia, a segunda morte confirmada, enquanto as operações de resgate por uma dúzia de pessoas que continuam desaparecidas, continua. Temos receio de que haja mais vítimas, mas até ao momento conta-se uma vítima mortal. As nossas equipas encontraram o corpo de uma mulher. Para já, não há mais mortos a registrar. Por causa das chuvas e da lama, várias ruas ficaram intransitáveis e pelo menos 10 prédios desabaram, os autarcas da ilha pediam às pessoas para permanecerem em casa enquanto prosseguem os trabalhos. No extremo norte da ilha, vários carros e autocarros foram parar ao mar.